Sopra Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha vivar Sopra Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha vivar Sobre o vale De ossos e secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar Sobre o vale De ossos e secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar Sopra Espírito de Deus Neste lugar Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Graça Venha vivar Sobre o vale De ossos e secos De ossos e secos Faz um exército Se levantar Se levantar Sobre as feridas Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar E curar Sobre o vale Sobre o vale De ossos e secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar Sobre os nossos corações Sobre os nossos corações E Senhor Sobre todas as nações E Senhor Sobre toda a terra estreia Tua glória Ora vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem Senhor Sobre os nossos corações Vem Senhor Sobre todas as nações Vem Senhor Vem Senhor Sobre toda a terra estreia Tua glória Ora vem Senhor Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Senhor, Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus, one of these single shoes